Escute todas as músicas do Drop à ordem de forma cronológica para a melhor experiência. Link da playlist na descrição. A ordem agora se torna meu lar, não fico parado se posso ajudar. A equipe é formada pra salvar, existe algo estranho aqui nesse lugar. Amigos que fiz, mas não pude salvar o Cris. Eu sei que não é certo me culpar, mas eu vi tanta gente sofrer. Então sigam a me perguntar, quando vejo o Tiago morrer, como posso ser melhor? Pra não decepcionar ninguém, Arthur e César só sobrou nós, já que ali sumiu também. Essa é a ordem da desconjuração. Katana nas mãos, vocês são meus irmãos, devemos encontrá-la. Mas isso não passa de uma manipulação, é uma armação. Vai com a Lala, rescripta as malditas, brincando com o outro lado. Vem me mover contigo, porque eu sou tão fraco. Katana afiada, me diga que é mentira. A lista assassinada, e a culpa é minha. Eu juro por tudo, Gal, você não terá sorte. Eu juro por tudo, Gal, você vai conhecer a morte. Mascarando a dor, eu preciso ser bem melhor. O corpo do semblante mudou, pra te fazer sofrer o pior. Com uma casca vazia, mortes me fizeram uma pessoa fria. Eu juro que eu irei me vingar do Kim. Marcado pela morte, Joe e Joe que incapaz, eu fui de os proteger. Eu não quero mais ver ninguém morrer. Se eu posso salvar, sei o que fazer. Eu aceito tratos e você os proteger. Arthur e Kaiser, eu juro que eu tentei ser forte até o fim. Mas enquanto eu estiver de pé, dá pra salvar quantos que eu puder. As sombras me acolheram, uma máscara guiar. Eu não me lembrarei de nada, somente dessa raiva. Não sou o mesmo de antes, vejo agora meu semblante. Me lembro de ser uma pessoa boa, mas isso tá tão distante. Escriptas morrem e o tempo passa. Vem de minha alma, me torno uma casca. E dentro das sombras, direto pra caça, sou sua maior ameaça. Eu sinto tanta raiva que nem sei como lidar com esse instinto assassino me mandando te matar. Eu disse para você que você não teria sorte. Eu jurei para você que você ia conhecer a morte. Jurei matar todos vocês. Não me esqueço do que você fez. Vê-lo novamente é um prazer. Mas Arthur, onde tá o Kaiser? Nada faz sentido, mas o que eu ganhei com essa troca? Nem assim eu fui capaz. Droga, droga, droga! Eu busquei o certo de forma errada. Eu manchei de sangue minha espada. Que? Ou por quê? Veríssimo eu sou um guerreiro. E sempre vou lutar. E sempre vou lutar por aqueles que se foram. Vou continuar. Entrarei no seu jogo, mas você não vai me convencer até o final. Eu prometi salvar a todos. Mas será que isso não se aplicaria ao Gal? A turma, entenda? Você não aprendeu nada. Você abandona o agente. Um dia até salvo o Kaiser. Ele matou a Liz na minha frente. Isso é imperdoável. Vou tomar minha atitude. Eu não vou ficar parado. Fica parado. Não vai saindo pela raiva. Não precisa mais da máscara. Não mais uma casca vazia. Porto real e transvestre os kills. Tudo culpa sua. Você morre aqui. Marcado para que sucumbra. Se não cague. E eu me diga o que aconteceu. Meus olhos ribantesem o desespero do seu. Isso é por cada amigo que um dia já morreu. Então aqui declaro. Que você perdeu. Eu peço perdão. A vingança me cegou. Fica nas suas mãos. Pois foi só você que restou. Mesmo que eu morra eu parto sorrindo. No final não fui um fraco. É um adeus meus amigos. Domo. Ahori mais. Máscara andado. Eu preciso ser bem melhor. Todo semblante mudou. Pra te fazer sofrer o pior. Com uma casca vazia. Mortes me fizeram uma pessoa fria. Eu juro que eu irei me vingar do que? Marcado pela morte. Jove e Joke. Eu nunca fui um herói. O herói foi o Kaiser. Eu sempre me vi mais como um guerreiro. Dessa vez o adeus não é brincadeira, Arthur. Karina. Rubens. Dante. Veríssimo. Obrigado por tudo que fizeram por mim. E eu não enxergo mais nada. E eu não enxergo mais nada. Eu não enxergo mais nada. Eu não enxergo mais nada. E aí